Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesta quarta-feira, dia 21 de junho, nós tivemos a prova definitiva de que aqui no Brasil nós vivemos no país dos ponteiros contrários. Foi aprovado o nome do advogado e agora ministro Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que ele era o advogado de Luiz Inácio Lula da Silva e por uma série de razões, seu nome não poderia sequer ser indicado, muito menos avaliado e principalmente aprovado, mas foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi aprovado primeiro na CCJ do Senado e em seguida levado ao plenário a votação impressionante de 58 a 18. A gente imaginava que ficaria em torno de 40, 45 votos, porque afinal de contas nós estamos tratando do Senado da República, do Senado do Brasil. Mas o pior de tudo não foi a aprovação do Zanin, o pior de tudo foi ver a grande maioria em torno dessa aprovação de 58 votos. O mais impressionante foi ver o Renan Calheiros, que é um elemento que responde a inúmeros processos no próprio Supremo Tribunal Federal, interrogando o juiz que poderá um dia julgá-lo e, lógico, dentro do seu interrogatório, colocando ali toda a sua basófia, toda a sua falácia. Houve também aquele discurso prévio do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e é preciso que se diga, antes de fazer o seu questionamento, elogiando a conduta garantista do ministro Zanin. Eu trago aqui também para vocês a manifestação do ex-deputado Deltan Dallagnol, que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral diante de uma série de atos considerados ilegais, inclusive pela própria comunidade jurídica do Brasil, mas mesmo assim teve a cassação confirmada pela Câmara Federal, depois que o presidente da Câmara afirmou que só a Câmara tem autoridade legal para caçar mandatos de deputado. Ele colocou o seguinte no seu Twitter, a nomeação de Zanin viola o princípio constitucional da impessoalidade, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Viola o artigo 101 da Constituição, que requer notável conhecimento jurídico por parte do candidato. O detalhe em tudo isso, e aí o questionamento sobre o notável conhecimento jurídico do Zanin, é que ele apresentou 400 habeas corpus ou mais para tentar soltar o Lula da prisão, para tentar, de algum modo, aliviar a barra do Lula, que estava condenado a mais de 25 anos de reclusão. E nenhum desses habeas corpus foi aceito. Depois houve uma manobra jurídica comandada pelo ministro Fachin, relator do processo da Lava Jato, que tirou o Lula da cadeia sem inocentá-lo. Mas isso não se deveu à competência do Zanin, e sim a essa articulação, vamos colocar assim, do próprio relator, o senhor Fachin. Bom, o Deltan coloca também que se trata de um caso de estelionato eleitoral. Durante a campanha, quando Lula e o PT ainda promoviam a falsa ideia de uma ampla frente democrática, Lula afirmou, Estou convencido de que interferir na Suprema Corte para nomear amigos, companheiros ou partidários é um retrocesso que a República Brasileira conhece muito bem. Sou contra. Ao nomear Zanin, Lula não apenas viola o princípio da impessoalidade, mas também coloca interesses privados acima do seu interesse público. E houve quem questionasse de que nenhum presidente até hoje nomeou inimigo figadal para o Supremo Tribunal Federal. Mas também não havia até o presente momento nomeado nenhum amigo pessoal. Quer dizer, não acredito que nenhum dos ministros anteriormente nomeados tenha sido amigo de qualquer dos presidentes, pelo menos não ao que saibamos. Então, essa é a situação. Não prevaleceu nenhuma das situações legais determinadas para indicação do ministro. Mesmo assim, ele foi aprovado por uma maioria estupenda no Senado da República. Bom, e neste dia 22 nós teremos o Tribunal Superior Eleitoral julgando a ação do PDT, que propõe a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, atendendo a interesses, claro, também do suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não diz hoje cinco palavras sem que uma delas seja o nome do Bolsonaro. Na sua live da última segunda-feira foi risível quando ele, falando sobre os pássaros, olha aqui na nossa live só tem amor enquanto eles laçam o ódio, meu adversário, como se ainda estivesse em campanha política. Por que o Bolsonaro está sendo processado? Nós já falamos aqui no vídeo, inclusive citando o caso do Leonel Brizola, que em 82 denunciou o escândalo pró-consulte, que era fraude no sistema eleitoral. E mesmo assim ele foi eleito, diplomado, tomou posse, governou, etc. O Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores para tratar sobre o sistema eleitoral do Brasil. E ali ele apresentou suas considerações sobre o sistema, que ele considerava equivocado na medida em que o voto não pode ser auditado. A própria corte eleitoral já havia falado isso numa ação impetrada pelo PSDB em 2014. O fato é que o ministro Edson Fachin também fez reunião com embaixadores para falar sobre o sistema eleitoral do Brasil. E nem por isso há qualquer tipo de movimento contra o ato do ministro. Se bem que eu acho que ninguém faria esse tipo de movimento contra o Fachin. Mas nós temos um outro expediente sobre cassação de mandatos. É que em 1900 e, aliás, em 2016, a Dilma sofreu aquele processo de impeachment, foi impedida de continuar à frente do governo, portanto foi condenada no Tribunal Político da Câmara e do Senado. E o ministro Lewandowski, que presidia a sessão do impeachment no Senado, preservou seus direitos políticos para que ela pudesse se candidatar. O fato é que a lei diz, no caso do impedimento do presidente, ele deve perder também os seus direitos políticos, não foi o caso da Dilma. Ou seja, o que está na lei não é cumprido. O que não está na lei é colocado como uma adversidade para tentar prejudicar os direitos políticos de um adversário do atual governo. Então é quase certo que eu não estou aqui fazendo nenhuma previsão ou querendo adivinhar o futuro. Mas todos os prognósticos apontam que o ex-presidente seja tornado inelegível neste julgamento. Que, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral está convocando a presença de jornalistas estrangeiros para esse evento. É como se fosse um evento. Aqui na nossa pauta eu gostaria de citar também a investigação do cartão corporativo do Lula. O pedido de análise dos gastos foi feito após uma reportagem da revista Cruzoé revelar que Lula gastou R$ 12,1 milhões no cartão corporativo apenas nos quatro primeiros meses de mandato, este ano de 2023. Seria em torno de R$ 3 milhões em média todos os meses, o que daria R$ 36,3 milhões no ano e R$ 145,2 milhões ao longo do mandato. Ora, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de acordo com a comparação realizada pela própria revista Cruzoé, teria aplicado em torno de R$ 37,6 milhões nos quatro anos de mandato. E o Tribunal de Contas da União, ao receber o pedido da Câmara Federal, que foi formulado a partir de um requerimento do deputado Kim Kataguiri, do Estado de São Paulo, resolveu fazer também, em termos comparativos, uma auditoria sobre o cartão corporativo do Bolsonaro. Ninguém sabe se é para comparar ou se é para jogar o Bolsonaro ali no mesmo espaço do Lula. E, finalmente, o Monarque prestou depoimento à Polícia Federal numa acusação que, segundo os juristas, não existe dentro do sistema legal do país, que é subversão. É uma lei da ditadura militar instituída pelo AI-5, o ato institucional de 1968, em que eram acusados de subversão aqueles que atentavam contra o Estado de Direito no Brasil. Quer dizer, o Monarque tem um canal no YouTube. E ali ele faz declarações, muitas vezes contrárias a algum dos ministros, mas, principalmente, ao senhor Alexandre de Moraes. Onde é que está a subversão nessa fala do influenciador? É um caso a se pensar. Gostou do vídeo? Deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, 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 tchau.